Agora é a vez de virgem, vamos conversar com os virginianos. Virei pra virgem, atenção. Olha! Uma comemoração? O que que quer dizer essa combinação aqui? Lógico, evidentemente nós estamos falando da casa do meio, a casa da saúde. Então eu vou começar por ela. A casa da saúde é interessante você observar como você está. Literalmente, autoconhecimento é importantíssimo para os virginianos nesse momento. E também de repente você fazer um diagnóstico, de repente está com dúvida ou alguma coisa assim, vá no médico, faça um check-up. Não fica na paranoia, porque de repente não é nada. De repente é uma situação emocional que você está passando, psicossomatizando no físico e trazendo coisas estranhas. E você está sentindo dor, está sentindo uma coisa aqui, outra ali, ai meu Deus, vou morrer. Tira isso da cabeça. Pra que você tire a teima, vá no médico e faça a sua avaliação. No sentido do relacionamento, tranquilidade e paz para as relações que estão rolando, por enquanto, para alguns virginianos e virginianas que estão nos assistindo. Estar com um momento de briga, vindo com esse momento de briga, a tendência é mudar e você encontrar paz e tranquilidade e fazer com que tudo brilhe. Tá bom? Se você está sozinho ou está sozinha, a tendência também é brilhar bastante e você encontrar uma luz no fim do túnel, uma pessoa maravilhosa chegando na sua frequência. Tá que bom. Notícias boas para as finanças também, para os virginianos e virginianas. Notícias de emprego. Você que levou o currículo lá e de repente está esperando, o negócio não sai, aquela coisa não vai. Muita calma nessa hora que essa semana vai rolar. Às vezes parece que demora tanto, né? Mas está chegando, viu, virginiano? Boa semana para você. Boa semana para você.